Tô jogando pedra na lua Tô rasgando dinheiro na rua Corro atrás de sombra de avião Faço de sanfona meu violão Se dá um sumiço desaparece Aí eu viajo pra maionese Saio do mapa pra te encontrar E se eu duvido, tenho a certeza Também me adora pirar a cabeça Eu tô perturbado com minha interna Tô louco, tô louco, tô louco Málico, pirado, você vai e você vem Eu continuo obcecado Tô louco, tô louco, embriagado Sem bebida, você longe, você perto Deixa doida minha vida Tô louco, tô louco, tô louco Málico, pirado, você vai e você vem Eu continuo obcecado Tô louco, tô louco, embriagado Sem bebida, você longe, você perto Deixa doida minha vida Tô jogando pedra na lua Tô rasgando dinheiro na rua Corro atrás de sombra de avião Faço de sanfona meu violão Se dá um sumiço desaparece Eu continuo obcecado Com a infini Eu continuo obcecado Eu continuo obcecado